Pra começar a fazer nosso cachorro quente de forno, você vai pegar um pouco do leite morno, vai colocar uma colher de chá de açúcar e vai colocar o fermento. A gente vai acordar o fermento. O leite não pode estar muito quente, senão a gente acaba matando, tá? Mistura bem, tira assim do cantinho, né? Pra ele não ficar perdido aqui. Fez isso, vai tampar e vai esperar 5 minutos. Agora eu vou bater aqui no liquidificador o leite, que sobrou, né? Açúcar, o ovo, o óleo e o sal. Bate bem tudo isso. Vou pegar aqui a farinha e vou colocar dentro de uma bacia grande, porque essa massa vai crescer. Olha aqui o fermento acordado já, como ele ficou, tá? Esse aqui foi aquele primeiro que a gente fez pra acordar ele. Eu vou jogar nessa farinha. Pega tudo. E aí eu vou misturar com o líquido do liquidificador. Aquilo que eu bati no liquidificador. E mistura bem. Bem, vai misturando. Depois que você misturar todos os ingredientes que a massa já tiver assim, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai tampar essa massa e vai esperar por 30 minutos. A massa já descansou. Olha só como ela cresceu, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos dividir essa massa, tá? Pra gente usar mais ou menos a mesma quantidade em cima e embaixo. Eu vou pegar aqui a travessa untada com... Eu usei manteiga e farinha, tá? E vou colocar, vou espalhar essa massa aqui no fundo. Metade da massa, né? Aqui no fundo. Olha só, o molho eu fiz com salsicha e coloquei uns pedaços de bacon pra dar um sabor. E vou espalhar. Esse molho não pode estar muito aguado. Agora que eu já coloquei recheio nele todo, eu vou vir tampando com a massa que sobrou, com a outra metade. Agora eu vou jogar por cima queijo parmesão ralado. Pra ficar bem gostoso. Ficar douradinho quando tiver assado, né? E vou esperar, e vou colocar pra descansar por 30 minutos. Antes de levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Tá? Então, ó, já vou aqui terminando de espalhar. E já já vou colocar o meu forno pra pré-aquecer a 180 graus. Vou tampar e esperar. Olha aqui, pessoal. Ele fica, ó, douradinho em cima, ó, crocante. E aí a gente vai partir. Olha isso aqui. Olha essa fofura desse pão que fica. E o recheio. Vou botar num pratinho. Olha isso aqui. Vamos lá.